Por volta das 5h45 da tarde, nós estávamos rondando entre São José da Lagoa Tapada e Sentido Coremas, quando a gente recebeu uma ligação anônima de que tinha havido um assalto em um mercadinho nas proximidades do SAMU, em São José da Lagoa Tapada. Logo assim que recebemos essa ligação, a gente veio em direção até São José da Lagoa Tapada e pelas informações repassadas, esse elemento ia como se fosse para Coremas. E no caminho a gente se deparou com ele, no sentido contrário, ele ia para a São José da Lagoa Tapada. E a gente parou a viatura, deu a ordem de comando, com a serina ligada para que ele parasse, só que realmente ele não parou. A gente fez a volta e seguiu em perseguição. Em uma curva lá, havia um carro, pipa, a gente perdeu ele de vista, só que a gente mais na frente avistou ele e seguiu em perseguição. Logo adiante, ele segurou a moto só com um punho e a outra acionou um negócio preto assim, como se fosse um objeto, uma arma. A gente trabalha realmente em cima disso, já na expectativa de toda e qualquer ocorrência que a gente vai dessa natureza, possivelmente alguém pode estar armado. Acho que a pessoa realmente é muito difícil assaltar, como ele fez aí com o alicate. A gente não pensava na hora que poderia ser qualquer coisa ali, uma 380, um revólver, alguma coisa. Menos o alicate. Menos o alicate. E diante de alguns disparos, ele mesmo assim não parou a moto. Depois um pegou no capacete, né, e ele encostou a moto lá no chão e a gente conseguiu dominá-lo, né? Ele está fora de perigo, a polícia prestou o devido socorro, acionou também o SAMU. É, exato, como de prática, né? É um serviço da gente, logo que a gente faz, chega a esse tipo de ocorrência com a pessoa, a gente tem que socorrer, né? A gente chamou o SAMU, conduziu mesmo até Sousa, o hospital regional, onde foi tirado lá o projeto, né? Em São José da Lagoa Tapada, quando a gente estava lá já, o pessoal do SAMU agitando para trazê-lo aqui para Sousa, chegou uma pessoa lá e falou, reconheceu ele, falou que ele já tem seis assaltos em Coremas. E hoje foi premiado? E hoje foi premiado. Ele já tem seis assaltos lá com esse de São José da Lagoa Tapada, certo. Mas só que hoje ele realmente não foi premiado, né? A gente conseguiu prendê-lo diante de alguns obstáculos, mas a gente conseguiu chegar até o elemento, conseguiu recuperar o dinheiro que ele levou do assalto e as medidas cabíveis, né? Ele no hospital e a gente para a DP para fazer as dívidas necessárias. Segundo ele, né, nos adiantou lá que realmente ele participou do assalto porque realmente estava endividado, devendo alguns dinheiros, né, para um pessoal, não sei se é de Coremas, não sei de onde é, mas ele falou que estava devendo o dinheiro. E estava difícil para ele pagar esse dinheiro e achou por meio e assaltava para conseguir o dinheiro. Não nos adiantou o que estava devendo, só se falou que estava devendo para um pessoal. Possivelmente algumas coisas aí deles, né, alguns acertos, não sei.